Olá, seja bem-vindo à primeira edição do Baita Chef, o desafio culinário com cozinheiros amadores aqui de Santa Maria. No programa anterior você acompanhou o Pila preparando um arroz de sacrifício. E hoje é a vez do Perisca Greco fazer um Chiburger SM. Nesta competição está em jogo um Grouler de Cerveja Helles, que é um oferecimento da máquina cervejeira, um almoço oferecido pelo restaurante Charong e os temperos em cápsulas da Derma Pele. Também está em jogo o troféu Baita Chef para o grande campeão e os demais competidores vão ganhar um almoço no restaurante Charong e temperos em cápsula da Derma Pele. Todos os alimentos que estão sendo utilizados são um oferecimento do mercado Scalco. Quem compete nesta premiação são o Cícero, cantor da dupla Sandro e Cícero, o Pila, cantor de rock aqui em Santa Maria, o João Chagas Leite, cantor nativista, o Perisca Greco, que já acumula oito prêmios açorianos de música, e a Débora Rosa, que representa o MPB e o samba aqui na nossa cidade. Agora que você já sabe quem são os competidores, a gente relembra que quem vai avaliar os pratos são o chefe Matheus Santos, a Elisete Schmidt, cozinheira do CPF Pia do Sul, e também a Aline do Nascimento, que é proprietária aqui do restaurante. As regras do programa são, cada um dos competidores tem uma hora para mise en place e mais uma hora para produzir e finalizar o prato. Além disso, os músicos também têm direito a um ajudante que foi escolhido por eles para auxiliar no preparo desse prato antes deles começarem a cozinhar. A gente escolheu esse hambúrguer de ovelha, que a gente chama de Chiburger, pelo tema, o diário, o Baita Chef nos propôs algo durante o mês de setembro, que é o nosso mês farroupilha, é a safra do músico que trabalha com o regional. A gente queria que o ano tivesse 12 de setembro, porque está sempre muito inflamado essa chama da tradição, da nossa cultura. Então o Perisca já teve uma hora na pré-produção e a partir de agora ele tem mais uma hora para terminar o prato. Bananico, velho. Valendo. Aqui tem o queijo colonial, parmesão, mussarela. Mais importante é o colonial. Tá. Hamburguerzinho de ovelha, hein? O famoso Chiburger. Xê! Tem bicho envolvido aqui, hein? A vaca no queijo. O porco no bacon e a ovelha no hambúrguer. A vaca está envolvida. A ovelha e o porco estão comprometidos. Culinária é uma arte, né, meu amigo Paco? É uma música, né? Uma composição. Faz a letra, faz a melodia. Escolhe os melhores acordes. O arranjo. Farofa, escondidinho e purê. Tô pra ver. Mais minhoca e macaxeira. Aipim é bem assim. Mandioca é pão dos pobres da família brasileira. Então, pessoal, o Perisca teve uma hora de preparo aqui na cozinha junto com o ajudante Maicon e agora eles vão apresentar o prato para os jurados para que eles possam fazer a avaliação. Respeitável público, senhoras e senhores, com muita honra, com muito amor, porque a gente acredita que as nossas mãos e a nossa energia transformam as coisas. A gente escolheu cada ingrediente desse prato aqui para que ele adentre as pessoas e transforme elas também. Tem elementos gaúchos aqui, como a ovelha, que é um símbolo da nossa comparsa, enfim. É um símbolo do gaúcho. É uma carne nobre, cordeira. A gente escolheu a carne da paleta da ovelha para fazer um hambúrguer, né? Batizou de shiburger, fazendo essa fusão aí do shibo e do hambúrguer. E procurando dar mais sabor regional a ela, agregou um tempero verde à maionese, dando um tom verde e sabor também para lembrar o nosso campo e a nossa bandeira do Rio Grande também. O tomate cereja, ele traz uma delicadeza que a gente acredita que todo gaúcho, por mais bravo e valente que ele seja, com as suas lidas de quebrar o queixo do cavalo, ele também é um gentleman, esse homem do campo e dos galpões. Ele é um cara generoso, altruísta. Ele conhece o campo, respeita a natureza e as pessoas. E a gente deseja que o nosso prato tenha esses ingredientes também, de respeito, de amor ao chão, de culto às coisas. É uma composição, como a música. Tem letra, tem harmonia, tem os arranjos, tem a escolha do melhor acorde. E o que a gente deseja é que ela não só sacie a fome, mas traga também bastante amor aí no seu ingrediente e que possa arrancar sorrisos do mundo inteiro. Muitas graças! Foi tranquilo, sobrou tempo. A gente teria outras opções de prato que levam mais tempo, mas aqui foi tranquilo. Deu tempo de fazer com calma, de achar a ferramenta certa, apesar de a gente estar numa cozinha nova, então até achar o elemento certo. Mas foi muito tranquilo e fair play total aí também nas panelas. No próximo episódio, um dos cantores mais renomados do estado, João Chagasleite, vai fazer um espinhaço de ovelha aqui no Baita Chef. Vamos se abraçar, gurizada, tem que respeitar as diferenças. Sempre cultivar a amizade pra compartilhar na colheita. Nosso sincero boa noite.